Irmã Sol e Irmã Lua Irmã Suplício Inspiradas nas melhores páginas do teatro português, as Madalenas Calçadas têm o maior prazer em lhes apresentar. A recriação de um momento sublime de Freus de Sousa, que a Almeida Garrett criou e continua a ser das coisas grandes da nossa cena. Se não encontro ao tal, tem as pancadas com o tacão que nos sirva de alguma coisa ao facto de sermos as Madalenas Calçadas. Dona Madalena repete-me aqui na mente e desagare o que acaba de ler. Que naquele engano da alma, levo e cego, que a fortuna não deixa durar o mundo. Com paz e alegria da alma, um engano, um engano de poucos instantes que seja, deve ser a felicidade suprema neste mundo. E que importa que não me deixe durar muito a fortuna? Viveu-se? Pode-se morrer. Filha da minha alma! Mas olha, meu belo, eu torno a dizer-te, eu não sei como fazer para estar com os olhos conhecido de tão criança. Eu vou ter de interromper outra vez. Ah! Quem põe-te ir aos olhos da platéia? O cão está aqui, não está ali. Mas a Madre não disse para eu fazer a cena para este lado. Mas não é a cena toda! Filha da minha alma para a frente. Mas quando diz, mas olha o meu belo. Mas está a rodar pela esquerda. Na direita da pessoa. Não está a rodar pela cara. Aliás, o retejo perde-se mesmo. Quer ver? Sai lá daí. Filha da minha alma. Mas olha o meu belo. Não está a dizer-te, não sei como dizer-te. Lá, no céu, já está. A boa via tríce. A vida no céu é um paraíso. Por isso, ela está mais feliz. Lá, no paraíso, todos os animais. Seja qual for a sua raça, são planados como iguais. Homens, poentes, galinhas e marcas. São todos iguais. Estão prontas, irmãs? Sim, padre. Playback. Almeida, garrete, onde quer que esteja. É sempre notícia. Almeida, garrete, onde quer que esteja. Almeida, garrete, irmãs? Naquelas gelas desejos, que deve-se ensente em maio. Frita no vasco de neve, de beijos de meitei. Frita no noite, dia sempre, naquele barco dia. E é que não bezaia, que vai lá, que vai além de rio. Frita no vasco de neve, de beijos de neve, de beijos de neve. Faço as noites inteiras em claro a lembrar-me de quantas palavras vos tenho ouvido de meu pai. E a pensar em tudo. A ver se descobre o que isto é. Romeiro, Romeiro, quem és tu? Não vais responder. Quem és tu? Dona Madalena de Viena. Não é consigo, é com o Romeiro. Ah, o Romeiro sou eu. Então responda. Não vai conseguir. Romeiro, Romeiro, quem és tu? Eu. Não se enerve. Concentre-se. Ninguém. Ninguém. Vem, não é que um ponto lá vai. Está nervosa? Até eu já estou. Eu devia tê-la deixar de clutar os pulsos. Oh, irmã, só tenho de estar atenta à pergunta. Claro! Romeiro, Romeiro, quem és tu? Li! 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 Ninguém!